Fala meus amores, como é que vocês estão? Criaturas maravilhosas hoje, nesse vídeo Fundos Imobiliários Base 10 Se lá da oportunidade Vale a pena ou não vale? São fundos muito comentados Tem bastante gente comprando Por quê? Porque é uma cota mais acessível São fundos base 10, ou seja Fundos que tem ali um valor Às vezes até abaixo de 10 reais uma cota Agora, vale a pena? Não vale? O barato sai caro? É bom? Tem fundos bons? Então a gente veio falar tudo aqui no vídeo pra vocês Se vale a pena Se é oportunidade, se é cilada Eu também vou avaliar aqui Com Não é recomendação de compra, mas vou dar Vou abrir o jogo E vou falar a minha opinião Sobre alguns fundos base 10 Tá certo pessoal? Gente, o primeiro fundo base 10 É o MXRF11 É muito conhecido Né? É um fundo do tipo A maior parte do tipo papel Coloca pra mim algumas informações Renanzinho na tela A gente vê aqui A cotação 10 reais e 25 centavos É na data de hoje Tá gente? Entregou o dividende ali De 12,77% PVP 1,04 Tá caro ali Tá esticado de 1 Que até o preço justo Liquidez diária Muito boa 9,36 milhões E variando pra cima 7,91% A gente vê aqui é um fundo da maior parte ali Tipo papel Taxa de administração 0,90% ao ano Tem um valor grande de patrimônio 3,29 bilhões E o último rendimento 10 centavos aqui Por cota Volta pra... E eu quero dar uma pausa Pra falar pra vocês Sobre Imposto de renda Turma Veja bem Tem que declarar 2024 Imposto de renda Tem aí Você tem um tempo Até 31 de maio Mas Não pense que o leão Não te pega Tem que dizer Ah não vou declarar Imposto de renda Pra quê? O leão não me pega Se cai em malha fina É problema Vai pagar caras multas Você pode perder Inclusive seu CPF Então Não caia nesse assunto Tem que declarar Imposto de renda Aí de 2024 Cara Eu comecei a investir em 2023 Tem que declarar Ações Fundos imobiliários Mas Como nós Queremos que você declare A gente trouxe aqui De uma maneira mais simples Rápida Fácil Segura Porque É parceira da B3 Então nós vamos deixar O app grana Pra você Inclusive tá aqui Na descrição do vídeo É só clicar no link Baixa o aplicativo Gratuitamente Tem um QR Code Passando na tela E através aí De uma declaração Pré preenchida O grana Vai te facilitar Muito a vida Pra que você declare Certo Tem que declarar Certo De forma perfeita Aí os ativos Da renda variável Tira isso Da frente Tira essa dor de cabeça Deixa que o grana Faz isso pra você Tá certo Clicou aqui na descrição Tá no link Também tem o QR Code Carol Que que você está fazendo Nesse momento Nós pusemos um vídeo Até aqui falando MXRF11 Vende Não vende Adeus Não adeus Turma Eu tenho MXRF11 Estou comprando Não Porque eu acho que tá caro Tem outros fundos Que eu estou de olho Inclusive de papel Agora eu vendi Também não Tem gente que vendeu Pra comprar outros Eu não quis vender Vou levar ele Pra longo prazo Acho sim um bom fundo Na minha visão Tá certo E aí Renanzinho A gente vem Meu menino Que é alto Pro próximo Que também é muito comentado Que é o VGHF11 Vamos dar uma olhada Nos indicadores Põe pra mim na tela Renanzinho Olha lá A cotação hoje R$8,85 Pagou um dividendo De ali alto Nos últimos 12 meses De 14,11% PVP abaixo de 1 Tá mostrando desconto Em 0,96 Liquidez diária grande Também 5,58 milhões E tá variando pra cima Nos últimos 12 meses 9,95% Ou seja Embora o PVP Tá mostrando desconto O fundo tá subindo Né? Tá valorizando E a gente vê aqui Algumas informações Esse fundo do tipo papel Taxa de administração 0,90% ao ano Tem um bom valor patrimonial De 1,53 bilhão E pagou um último rendimento De 0,09 Volta pra cá Carol Você tem o VGHF11? Eu, Carol Não tenho na carteira Agora Eu quero saber De você Tá sendo muito comentado Esse fundo Você Tem o VGHF11 Na carteira? Você gosta? O que você acha? Vale a pena? Comenta aqui embaixo Comigo Tá certo? Nós vamos Para um próximo fundo imobiliário Que inclusive É um fundo Muito investidor Eu gosto desse fundo Eu tenho carteira Certo, turma Vamos falar de um outro fundo Que é o KNSC11 É uma gestão do grupo Quineia Que é o grupo aí Do Banco Itaú Vamos dar uma olhada Menino Key Alto Põe pra mim Algumas informações A cotação A cotação R$9,16 Dividende de entregue 10,66% Nos últimos 12 meses O PVP Em 1,01 Liquidez diária 4,30 milhões Tem uma ótima liquidez E variando também pra cima 15,66% A gente vê aqui Algumas informações Grupo Quineia Excelente gestão É um fundo do tipo papel Tem uma taxa de administração Ali de 1,20% ao ano Pagou o último rendimento De 0,09 Tem ali um valor patrimonial De 1,20 bilhão Agora nós vamos falar De um fundo também Turma Que é muito comentado Que tá sendo muito comentado Também na bolsa Tem muita gente comprando Ele teve um desdobramento recente Ou seja Baixou o valor Né Da cota Isso não interfere Carola Mas o que que acontece Agora eu perco o valor Não meu amor Você não perde Porque se você tem ali 10 cotas Ah Carol desdobrou Só vai passar a ter mais cotas Por que que eles fazem isso? Pro fundo ficar mais acessível Pras pessoas Pra ter mais investidor Que é o CPTS 11 A maioria dos ativos São atrelados justamente Ao IPCA A inflação Então por isso Que muita gente Tá comentando Por quê? Porque os ativos Atrelados ao IPCA Estão sendo muito Muito olhados agora Pelos brasileiros Vamos dar uma olhadinha aqui Nas informações Gestão do grupo Capitânia A cotação hoje R$8,44 Pagou Dividendio de 10,52% PVP mostrando Ainda desconto Em 0,92 Liquidez diária 7,27 milhões E variando pra cima 18,37% A gente vê algumas informações Também é um fundo Do tipo papel Taxa de administração 1,05% ao ano E a gente vê aqui Um valor patrimonial De 2,90 bilhões Olha lá o último rendimento 0,08 Volta pra cá Carol O que você acha Do CPTS 11 Eu acho um bom fundo Eu comprei Fiz compras recentes Acho positivo Porque a inflação Do Brasil Não vai A inflação do Brasil Tendencia a ficar em 6% Ela vai tendenciar A se ajustar Então ativos atrelados A inflação Nesse momento Pra mim Fazem sentido Então turma Tenho CPTS 11 Estou comprando Acho que está descontado Acho que está atrativo Mas Essa É a minha visão Carol Não é recomendação De compra Então pessoal Você vai me perguntar Carol Fundo base 10 Sempre vale a pena? Não Depende Por que? Tem fundo base 10 Que é ruim Não é porque é barata A cota Que eu vou sair comprando Tem fundo Que não tem liquidez Tem fundo Que tem dívidas Ali imobiliários ruins Certo? Tem fundo que Teve inadimplência Né? Então não é só Porque o fundo Está base 10 Ai 10 reais A cota Vou sair comprando Não Inclusive tem fundos Que são base 100 Que pra mim São melhores Mas Carol Vou ter menos cota Tudo bem Porque o fundo É melhor O fundo custa Mais cara a cota Mas é bom É o caso De um HGLG É o caso De um XPM11 Então Não faz sentido Você olhar só O valor da cota Tá gente? Tem fundos imobiliários Aí que são base 10 São positivos São fundos que estão Indo bem São fundos que sim Tem bastante investidor Mas não é só você ver Ok? Esse lado é oportunidade Depende do fundo CPTS11 pra mim agora Oportunidade Tá barato E pra mim oportunidade Agora tem outros fundos imobiliários Aí de papel Que nem olho Tá? Por exemplo HCTR11 Não quero comprar Pra mim não é oportunidade Deva11 Também não Tem gente que tá comprando Ah caiu muito Espencou Vou comprar Não faz sentido pra mim E se recuperar Espero que recupere É o que a gente espera Pra todo mundo Vai demorar E eu não quero me expor agora Carol Você vendeu o Deva11? Sim Não tenho mais em carteira Eu tinha uma parte Mas eu vendi Então não é só porque O fundo Ah é fundo de papel Ou ah o fundo tá barato O fundo tá descontado Não é assim Tá bom turma Então Lembre-se Avalie o fundo Tem o RI Dá pra você pôr o RI Vai ver os fatos relevantes Quais são as notícias Daquele fundo Como é que tá os investidores O que que tá acontecendo Qual é a gestão Quem é que tá cuidando Daquele fundo Isso é muito importante Tá bom turma E um detalhe Um segredo Pode colocar aí Renan Segredo pra você ganhar grana Com fundos imobiliários Re-invista os seus dividendos Carol Tá caindo aqui Show Maravilhoso Re-inviste Veja ali na sua estratégia de carteira Pô que eu quero reinvestir aqui nesse fundo Faz sentido pra mim nesse mês Vai lá E reinveste os seus dividendos Esse é um segredo enorme Outro segredo O fundo é bom O fundo deu uma barateada É oportunidade Muitas vezes é Muitas vezes a pessoa vai comprar Porque ela gosta daquele fundo O fundo é bom e tá barato E é nessa hora que a gente aproveita as oportunidades Agora O MXRF11 por exemplo É um base 10 É bom Na minha visão Sim É a hora de comprar É oportunidade agora Na minha visão Não Porque tá caro Tá gente Então tem tudo isso que a gente tem que fazer Todo esse estudo Ficar em alerta com algumas informações E ficar atento aí E ficar atento aí ao mercado Tá certo turma Nós queremos saber Você já investe em fundos base 10 E quais são Comenta Mas é pra compartilhar Viu criatura Você vem aqui e compartilha no vídeo E antes de acabar o vídeo Anomados aí Da Nord Research Quer saber Tá aqui na descrição Do vídeo É só clicar No link Vai lá Já faz isso agora Certo Renazinho Ó Eu sempre falo Vou Brasil Quem investe futuro Agradece Um grande beijo de luz Fiquem com Deus E até o próximo vídeo